Mais uma vez a população ajuda a polícia militar nas apreensões. Nesta tarde, após uma denúncia, uma arma foi apreendida no bairro Terra Azul. É sobre isso que eu converso com o Sargento Silvano. Sargento, como foi a ocorrência? Chegou através do 190, uma denúncia, lá no bairro Terra Azul. O indivíduo portava uma arma de fogo dentro da sua residência. Então nós mandamos uma viatura lá para o local para averiguar essa denúncia. Lá chegando, foi facultado a entrada dos policiais militares na residência. E depararam lá com um rifle calibre .38 com quatro cartuchos intactos. E, diante disso, eles foram até a empresa onde o proprietário da arma estava trabalhando. E perguntaram sobre o porte e a licença da arma. Ele disse que não tinha, que ele havia comprado essa arma agora recentemente pelo valor de R$ 300. E, diante disso, o rapaz foi preso em flagrante e conduzido aqui para a delegacia. Bem como a arma e os cartuchos foram apreendidos. O que nos chamou atenção foi que no sistema da Polícia Militar, quando a gente verificou a situação da numeração da arma, nós tivemos a informação que essa arma foi apreendida na capital do Brasil, em Brasília, dia 21 de novembro de 2001. Isso chamou muita atenção o que uma arma que foi apreendida na capital federal está fazendo aqui no perímetro urbano de Vinópolis, já no estado de Minas Gerais. Isso é um fato que chamou bastante atenção. E, perguntado ao autor, que estava na posse da arma, ele disse que havia compro aqui mesmo no município pelo valor de R$ 300. O que vai acontecer com ele agora? Tendo em vista que a arma existe a numeração, de acordo com o Estatuto do Desarmamento, provavelmente ele deveria ser ouvido e liberado através de arbitragem e de fiança. E isso aí vai depender da decisão da autoridade policial, que é o delegado. Mas ele tem passagem pela polícia? Não, ele não tem. Ele não tem passagem pela polícia. Simplesmente essa denúncia partiu, foi uma denúncia anônima que partiu. E é bastante interessante a gente estar ressaltando sobre as questões da comunidade. A gente está participando sobre a questão da segurança pública e está denunciando através do 190, através do 181, sobre a questão de armas, sobre a questão de desmanche de veículos, de furto de veículos, de trafo de droga. E todas as denúncias que são chegadas através do 190 e através do 181, a polícia militar faz o seu papel de ir lá e averiguar a situação e tomar todas as providências que a lei couber. Obrigada, sargento, pelas informações. Nayara Lopes para a TV Candidés.